Um rapaz de 23 anos foi morto a tiros na madrugada do último sábado na cidade de Itambacuri, no Vale do Bucuri. Essa é a foto da vítima. O crime que vitimou, o crime que vitimou Marcos Vinícius Santos Silva foi registrado numa rua próxima à do cemitério da cidade de Itambacuri. Sobre esse caso, eu converso com ele ao vivo. O repórter Fantoni Pesso, que já está posicionado para falar desse crime para a gente, Fantoni. Infelizmente, a gente começa com notícia triste, notícia de obsídio aí da região. Bom dia para você. Boa tarde. Bom dia, Saulo Bernardo. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. O Marcos Vinícius do Santos Silva, de 23 anos, foi assassinado a tiros, possivelmente uma pistola .40. O corpo foi encontrado próximo ao cemitério da cidade de Itambacuri, na Vila Formosa, especificamente na rua Expedito Ferreira. A polícia militar chegou ao local, evidentemente, já com um determinado atraso, porque, segundo o relatório na comunidade, às vezes as pessoas têm dificuldade de informar as autoridades sobre fatos como esse. Mas, apesar do atraso para receber essa comunicação e chegar até o local, a polícia começou os levantamentos. O Marcos Vinícius do Santos Silva, de 23 anos, ele é uma pessoa que teve desligamento do sistema prisional no último dia 1º de dezembro do ano passado. Então, ano passado, ele saiu da unidade prisional, onde cumpria a pena, possivelmente, segundo informações, por envolvimento com drogas e também por força ilegal de arma de fogo. E ele estava morando em Franciscoples. Só que em Franciscoples, segundo o relatório da polícia, mataram uma pessoa, um amigo dele, e ele ficou medo de também ser a próxima vítima, ele saiu de Franciscoples e veio para Itambacuri. Só que, infelizmente, no último final de semana, ele também foi assassinado por disparos de arma de fogo. E a polícia levantou a hipótese que isso poderia ser um problema do tráfico de drogas, alguma coisa ligada ao tráfico de drogas e começou os levantamentos. Recebeu a informação de que três pessoas, dois homens e uma mulher, estavam num carro que saiu de Itambacuri, com destino ao Teoflotone. E aí foi feita aquela operação de circo nas entradas da cidade para guardar esse veículo, que foi abordado, três pessoas confirmaram a denúncia, as características do automóvel, e aí verificaram as pessoas, não, não temos nada a ver com isso, negaram completamente o envolvimento no crime. Porém, uma das pessoas, um dos homens, tinha manchas de sangue no tênis. E aí a polícia começou a fazer uma outra verificação em relação ao cidadão. Ele foi levado à delegacia como suspeito de envolvimento no homicídio do Marcos Vinícius, mas a polícia também suspeita que ele possa ter envolvimento em outros crimes, nas cidades de Ataleia e também Franciscópolis. Então, por aí, Saulo, a polícia vai ter muito o que pesquisar, investigar a respeito desse cidadão, mas esse homicídio na cidade de Itambacuri, já o levantamento da polícia está bem adiantado, agora é a polícia civil avançar nas investigações para confirmar essa situação. Com certeza, Fantônia, a polícia está no caso, como você informou, e haverá desdobramentos dessa situação de Itambacuri, desse rapaz encontrado morto próximo ao cemitério de Itambacuri. E aí E aí